Muito bem, eu estou aqui na Secretaria de Saúde de Cornelio Procopio com Angélica Ochaneski, ela que está realizando um mutirão de entregas aí de liberação de exame de ressonância e também de tomografia aqui em Cornelio Procopio. Angélica, muitas pessoas estão vindo aqui com exames que estavam até um pouco atrasados, mas agora deu uma boa agilizada nessa questão, né? É isso mesmo, né? A intenção é zerar essas filas, tanto a fila de tomografia, como isso já aconteceu no passado, quanto a fila de ressonância e trabalhar com a demanda do mês, né, Daniane? O que seria, na verdade, o nosso objetivo maior é isso. Então, nós iniciamos já nessa semana esse mutirão, então nós estamos trabalhando as filas, ligando para as pessoas que tiveram os exames aqui conosco, para que eles possam vir e possam buscar as suas liberações. A expectativa é que em duas semanas a gente consiga zerar, praticamente, né, zerar essas filas aqui no município. Então, esse é o primeiro gargalo que a gente já está resolvendo em razão dessa questão toda da pandemia. Por que que nós temos alguns exames que acabaram criando uma questão de sobreposição, de acúmulo, né? Ou seja, as filas começaram a ficar aí acumuladas. Em razão, obviamente, da questão do COVID, a gente sabe que nós ficamos praticamente aí dois anos sem realizar exames corriqueiros, né, exames diários, a não ser exames específicos e exames de urgência que nós liberamos, porque as clínicas deixaram de fazer, né? Então, como as coisas estão sendo retomadas, as situações, elas voltaram a acontecer, nós começamos a atacar alguns pontos aí a fim de melhorar o atendimento e a qualidade desse atendimento para a população. Hoje, nós temos esses gargalos que eu entendo que são importantes, que é a ressonância e tomografia, iniciamos por eles, mas tem outras situações que nós vamos atacar uma a uma. Tá certo, e a gente vê aqui que a população está vindo e sendo recebida justamente pela secretária, pela Angélica Oxanessi. É importante ter esse contato com a população. A gente sabe que o tempo é escasso, mas sempre que é possível é bom conversar com o povo, né, gente? É interessante porque você conversa com a pessoa, Daniane, você explica e às vezes ela não vem só para buscar e retirar a guia, mas ela tem outras demandas dentro da Secretaria de Saúde. A gente já aproveita, obviamente, para organizar, para verificar, enfim, e se tiver a oportunidade de já solucionar o problema ali e também falar a respeito, né, dessa questão toda. Esse mutirão que está sendo realizado, Daniane, é bom deixar bem claro que está sendo realizado com recursos próprios, recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, esse exame custa para o município, dependendo do exame, por exemplo, uma ressonância em torno de 1.200 reais, uma tomografia em torno de 800, 600 reais, são exames de alto custo, exames caros, que a gente sabe que a população tem dificuldade nessa questão do acesso. Então, o município, na verdade, isso não vem pela porta gratuita, tá? Não vem pela porta SUS dentro do convênio que a gente tem, ou seja, de maneira, através de cotas, enfim, mas vem através do trabalho que a gente fez. É a que tem o dispenso de recurso financeiro da Secretaria de Saúde aí para atender a demanda existente do nosso município e atender a nossa população, né, da maneira como precisa e deve ser atendido. Tá certo, esse mutirão vai dar uma agilizada nessas filas. Tenho uma ideia, mais ou menos, de quantos exames vão ser liberados por esses dias? Acho que, somando esses dois dias que a gente já fez o trabalho intenso, são mais de 100 ressonâncias e mais de 100 tomografias. Então, até a semana que vem, não existe mais essa fila, Daniane. Tá certo, com informação aqui direto da Secretaria de Saúde, né, Daniane Souza, para a RCFM.